Oifono 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 Nungaj Oifono Mã ua e longa Humai a kihoku Asio ana Humai a kihoku Humai a kihoku Humai a kihoku Humai a kihoku Asio ana Humai a kihoku Humai a kihoku Humai a kihoku Asio ana Humai a kihoku Humai a kihoku Humai a kihoku Asio ana Humai a kihoku Humai a kihoku Humai a kihoku Eloha